Oi, eu sou o Mel, e é com esse cabelo maluco aqui que hoje eu vou ranquear toda a turma do Problems Ou seja, eu vou ser muito sincero e vai ter muita treta e muita polêmica Como vocês podem ver aqui, a gente tem um nível muito bom até o nível flopado Se eu sair da turma do Problems, vocês já sabem o motivo, né? Porque eu vou ser sincero E lembrando que os mais polêmicos vai ficar pro final Que é o pandão, o Própolis, a Melzinha e o Problems Mas por enquanto a gente vai começar com a Belinha Que é a minha abelha no Minecraft E isso que eu acabei de matar foi o mosquito Fica tranquilo Mas vamos lá, falando da Belinha, o personagem que não tem muita aparição no canal E é um personagem ok, vai, não é chato, não é bom Não é flopado, tem muito bom Então ela fica ali no ranking de ok, mediano O próximo já temos o Polêmico Brukutu Mas esse Brukutu tá de muita brincadeira, né? Eu ia colocar ele no muito bom, mas só por causa dessa gracinha dele Ele vai entrar aqui no bom Brincadeiras à parte, o Brukutu realmente é um personagem que eu gosto muito Ele é muito bom E o próximo aqui nós temos a Bruxa Ah, eu não sei, me surpreenda E como vocês podem ver, basicamente ela só é uma vendedora do Minecraft Tipo perigo, sabe? Mas menos chato Então por isso a Bruxa eu vou deixar ela aqui no ok Já esse próximo personagem, eu nem lembro quando foi a última aparição dele no canal Ou seja, eu não sei se ele era muito bom, se era bom, se era ok Se era chato, se fosse um personagem bom, ele ainda estaria no canal E o próximo aqui temos a Tia Graveta E a Tia Graveta não tem jeito, né? Eu vou deixar ela aqui no flopado Calma aí, Tia Graveta Eu vou deixar isso aqui no bom Vai ficar no bom, velho maluca O próximo é o Hélio Mosca Pra quem não conhece basicamente é o Elon Musk Mas na versão de Minecraft Ele era um cara que... ok, vai Não era chato, não era bom Apareceu poucas vezes no canal Mas até que assim, era suportável Vamos deixar no ok Agora já vem uma polêmica Aqui vem o maior calmo do Brasil Cadu O Cadu é conhecido por ser meu suposto irmão Já que ele é vermelho, eu sou amarelo E o Geleia tem as duas cores Mas isso tudo é só uma historinha Então Cadu, vamos colocar ele no muito bom aqui Porque o cara realmente é muito legal Às vezes, né? E o próximo aqui tem um muito polêmico Pra quem não sabe, esse daqui é o irmãozinho do Problem Se eu der uma olhadinha aqui fora, vai fazer algum mal? Quem assistiu o Problems desde o ano passado Sabe que o irmãozinho era muito presente no canal E ele era um personagem muito chato Ele era tão chato que atormentava todo mundo da turma do Problems Ninguém gostava dele Então, por mais que ele seja muito chato Vou colocar ele no flopado Porque ninguém gostava dele É sério, ninguém gostava Agora aqui vem um personagem que eu gosto bastante do canal Mesmo ele não aparecendo tantas vezes O Claudio E aí, meu parceiro? Cadê a taxa? E pra quem não sabe, ele era maluco assim mesmo Aonde ele tava, ele sempre queria cobrar taxa Seja na escola, no restaurante, onde quer que seja Eu gostava muito desse personagem Mas... Ele não aparece tanto Então eu vou deixar ele no ok Agora que tem um personagem muito famoso Que todo mundo gosta Que todo mundo gosta nada Que todo mundo adora seu flopado careca É... sim O Márcio, ele é muito engraçado Ele tem essa personalidade de meio que zoeira Chamamos outros de careca, de calvo E sem contar que é eu e o Chico que faz esse personagem Então muitas vezes no canal você pode ver tanto o Chico fazendo a voz dele Quanto eu fazendo a voz E ele não tem jeito Ele é muito bom Eu vou colocar ele logo aqui em cima Agora o próximo é a mãe do Progras Essa aqui eu não ouso nem falar dela Já vou logo colocar no muito bom Porque vocês conhecem a peça, né? Acho bom mesmo E agora os dois personagens que é os mais importantes pra mim O Mel e o Mel Chicano E é claro que eu gosto muito dos dois Afinal são os meus dois personagens que eu mais gosto de fazer O Mel que é todo pamonha, medrosinho e amigável E o Mel Chicano que tem um sotaque E falar pra vocês É muito engraçado Quero que passa o problemão Ainda não acabou O próximo que temos aqui É o pai do Problems Ele é meio polêmico Já que o pai do Problems já apareceu Dez vezes no canal E todas as vezes ele sempre foge Então o pai do Problems Vamos colocar ele como chato Afinal de contas ele quase não aparece Não gosta de ajudar a galera Enfim Vamos deixar ele no chato Agora aqui tem o Perigo Perigo só quer saber de cobrar as coisas É isso mesmo Tem que taxar Mesmo com essa personalidade meio chata Vamos falar O Perigo Ele é muito bom Eu gosto muito dele Aqui nós temos o Problems EXE E logo do lado o Problems Reverso Mas vamos falar O Problems Reverso É bem melhor que o Problems EXE Já que o EXE veio depois E o Reverso era bem mais legal Né gente? Convenhamos Então por isso Eu vou deixar o EXE aqui embaixo Já que ele é bom E vou deixar o Reverso Lá em cima como muito bom Já que ele foi um dos primeiros vilões no canal E logo aqui do lado Nós temos o Sapo Que é conhecido por falar palavras como Sim Não Delícia E também pela seguinte frase A sua abelha é uma delícia Já que o Sapo Ele fica perseguindo a minha abelha E eu acho isso muito chato Só por isso Eu vou colocar o Sapo aqui no chato Tá? Nada contra Apenas minha opinião Mas a abelinha eu acho que é melhor que o Sapo Quem pensa contra Tá errado E beleza Logo abaixo temos o Shiki Cara mais pamonha Desastrado Lerdo Bobão Careca Esquisito Uma eternidade depois Mal arrumado Doido Ei Para de falar mal de mim Qual foi? É Desculpa Shiki Desculpa Eu esqueci que você Não era pamonha Mas Mesmo apesar de tudo O Shiki é um cara que eu gosto muito É um dos meus preferidos Junto com o Cadu E logo aqui nós temos É Alguém lembra o nome desse personagem? Porque eu não lembro E como eu não lembro A regra é clara Vai pro flopado E aqui nós temos um personagem muito legal também Conhecido mais como Igor Que basicamente conhecido por Ajudar todo mundo Mas na verdade todo mundo sabe que ele mais atrapalha do que ajuda Mas mesmo assim Ele é muito fofo e carinhoso Então Igor tem meu lugar de respeito Vamos logo pro muito bom O próximo que nós temos É o Villa de Herbombado Que por muito tempo Competiu com o Brukutu E é mais um dos personagens Que eu e o Shiki fazia a voz Fala pra vocês Que eu sinto saudade do Villa de Herbombado Ele tinha uma personalidade única Então só por isso Eu vou deixar ele no bom E agora temos a nossa querida Violeta Eu sei que todo mundo tem saudade dela Gente Eu também tenho muita saudade dela Ela podia voltar pra mais vídeos né? Né Dr. Problems? Mas vamos lá A Violeta todo mundo sabe Que ela é muito boa Ajudou a gente por diversas vezes Inclusive a derrotar o Problems AXE E o Problems Reverso Ela tem uma história muito importante no canal E já estamos chegando na lista final Faltam apenas 10 membros da turma do Problems Pra gente avaliar E lembrando que já já a gente chega no Problems Na melzinha Mas aqui nós temos o avô do Problems Ai meu filho Ai meu filho Quanto tempo Já tava com saudade Exatamente O avô do Problems é uma figura icônica Ele se juntava muitas das vezes com o irmãozinho Pra poder fazer trollagens no canal Mas mesmo apesar dele fazer trollagens e etc É um personagem muito querido Então pra mim ele é bom Agora aqui nós temos o... O Iago O Iago é um personagem que aparecia bastante no canal Mas deixou de aparecer Eu vou falar pra vocês que acho ele meio chato Muitos de vocês gostam dele Mas... Convenhamos né gente Ele basicamente é a cópia do Problems Reverso É a mesma voz E agora aqui nós temos o Zegalo Que todo mundo sabe que tem aquela vozinha meio que... Olha aí paixeiro Eu vou ficar no flopado É óbvio que não Zegalo Além de entender tudo errado Essa é a personalidade que todo mundo ama Vamos jogar o Zegalo pro muito bom Já que é lugar dele por direito E aqui como vocês podem ver Nós temos o Zoom Astronauta de Capacete E o Zoom Astronauta sem Capacete Todo mundo sabe que o melhor Zoom Astronauta É o Zoom Astronauta de Capacete Eu sei que o Capacete além dele aparecer Pouco Ele é bastante chato Mas eu vou deixar ele no ok dessa vez E o Zoom Astronauta que todo mundo conhece Nós vamos deixar no muito bom Vai falar que você não gosta do Zoom Aham, sei Eu certeza que você fica o dia inteiro falando Ah, dá o Zoom aí, dá o Zoom ali Eu te conheço, tá? E aqui nós chegamos Os últimos cinco membros da turma do Problems E o próximo que tem É o Mariano Desafios Que tem uma personalidade meio doida Doido eu? Eu não sou doido não Mas mesmo assim Ele é um personagem Vamos falar Ok Eu não acho ele chato E aqui vamos para os nossos últimos quatro Pandã, Propolis, Melzinha e Problems Todo mundo sabe que o Pandã não faz mais parte da turma do Problems Mas era um personagem que todos nós tínhamos um carinho muito grande por ele Mas mesmo ele não fazendo mais parte da turma do Problems Eu vou colocar ele aqui no bom Se ele estivesse fazendo parte Eu ia colocar ele no muito bom Mas como não faz mais parte Vamos achar o Pandã no bom E aqui nós temos o Propolis Eu sei que todo mundo espera que eu coloque ele no flopado, né? Já que ele hackeou o nosso canal Enfectou o canal de todo mundo Só fez maldade Mas convenhamos O Propolis é o melhor vilão que a gente já teve E quando eu falo melhor vilão Sim, melhor vilão até mesmo que o Problems Reverso Ele tem muita personalidade E fez muito mais coisas que o Problems Reverso Então vamos tirar ele aqui do flopado E vamos jogar ele para muito bom E por último A Melzinha e o Problems Eu tenho certeza que a Melzinha está assistindo esse vídeo A Melzinha é um personagem que eu amo Ainda mais quando ela faz trollagem com o Problems Pois ela é a única que consegue Então não tem jeito A Melzinha é um personagem muito bom E tem que aparecer mais vezes no canal E por último Temos o mais polêmico O Problems E todo mundo espera que eu coloque ele no muito bom Mas sendo sincero para vocês galera Infelizmente Eu vou colocar ele no muito bom Para todo mundo que não gosta dele Eu gosto muito Afinal é o líder da nossa turma Todo mundo gosta dele É o azulzinho mais querido do Brasil Então o Problems Ele fica aqui no muito bom Essa é a minha tire list Se você concorda Se você discorda Comenta aí que eu quero saber a sua opinião também E o próximo tema Vai ser com os youtubers Mas a minha missão aqui está dada Até a próxima Tchau 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 Tchau